O pequeno Felipe olha atento pelo microscópio. Ele observa como são algumas bactérias e já sabe como se proteger delas. Tem que lavar as mãos. Ah é? Como é que lava a mão? Ensina pra mim. Precisa do sabonete e d'água pra lavar as mãos. Eric, pai de Felipe, aproveitou o dia de folga e trouxe o filho para conhecer o Museu de Microbiologia do Instituto Butantan em São Paulo. É importante, principalmente agora que ele está de férias, a gente tira um dia de folga pra trazer aqui pro Butantan. É a primeira vez que ele vem. Na realidade é a segunda, a segunda vez, a primeira vez ele vem e ele tinha um aninho. Então é muita cultura e ele tem que aprender, vivenciar um pouco aqui da cultura de São Paulo e do Brasil. Angélica arrumou um tempinho na agenda pra trazer os sobrinhos Vitor e Vitória. Vitor quer ser veterinário e em algumas horas de passeio já aprendeu muita coisa. Há muita coisa. As cobras, vendo as cobras, as trocando de pele, os nomes das cobras também, que é importante, as bactérias. Enquanto o Vitor já pensa na futura carreira, a irmãzinha Vitória só quer saber de olhar pelo microscópio. E ela já sabe como é a bactéria que causa a doença de Chagas. Bichinhos, um laranja, um roxo e os cabelinhos. Cristiane e os filhos Matheus e Caroline ficaram admirados ao ver como os médicos se vestiam na Idade Média. Roupa marrom, chapéu preto, máscara com expressão macabra. Explica isso pra gente, Cristiane. Aqui tá mostrando um médico usando uma roupa na Idade Média, que eles acreditavam que afastavam-se os olhos vermelhos, que afastavam o mal-olhado. A vareta pra eles não tocarem, não contraírem doenças. E esse bico inalava um cheiro de ervas aromáticas pra justamente tirar o mau cheiro dos pacientes. Então eu falei, imagina uma pessoa vestindo essa roupa hoje e assustar todo mundo, né? Graças a Deus os médicos hoje usam uma aparamentação muito melhor. Mas eles acreditavam muito no sobrenatural, eles não sabiam que as doenças eram causadas por bactérias, por vírus. Então isso contribuiu pra essa postura dos médicos. Porque não se sabia a origem das doenças. Mas hoje, essas crianças têm a possibilidade de estar vendo isso aqui, através dos microscópios, enxergando a bactéria. Mas impressionado mesmo fica quem chega até o laboratório de microbiologia. Em cada um desses microscópios, há um tipo de bactéria diferente. Neste aqui, podemos ver esta mancha avermelhada, que nada mais é do que a famosa lombriga. Neste outro, podemos ver esses gomos rosados, que são parte de uma solitária. A bactéria que causa a barriga da água pode ser vista aqui, nessas manchas vermelhas. E os fungos que fazem a fermentação dos pães, você conhece? Aqui nós podemos ver. E os famigerados lactobacilos vivos, também podem ser vistos aqui. É bem interessante, porque as pessoas conhecem, por exemplo, bactérias que fazem bem pra gente. Que é o contrário do que a gente pensa, que todas as bactérias fazem mal, vão causar alguma doença. Tem as bactérias do queijo, do iogurte, por exemplo, que fazem muito bem pra gente. Assim como os fungos, que é o caso do fungo do pão, que a gente tem aqui apresentado nos microscópios também, que fazem bem no final das contas. Afinal, sem os fungos, a gente não teria pão. E o passeio pelo Butantã não se limita à observação de bactérias. As serpentes são a principal atração. A cascavel parece estar desconfiada com a nossa presença. Ela acompanha com o olhar fixo o movimento da luz da nossa câmera. Este é um dos espaços que mais chama a atenção. Onde estão as maiores cobras, como a sucuri e a jiboia. Geralmente, a reação de quem chega até aqui é uma mistura de espanto e curiosidade. Que digam os irmãos Matheus e Luísa. Ah, eu achei super legal. Eu achei ela também muito gorda. E a outra, eu achei ela muito grandona. Eu achei muito legal, né? E muito curioso também. Porque, a minha opinião, eu acho que elas ficam juntas assim, mas pra se aquecer, né? Eu não estudei muito ainda a cobra na minha escola, entendeu? Então, eu ainda não sei muita coisa assim direito. Eu tô olhando aqui mais pra aprender também. E não são só as cobras que chamam a atenção. A iguana ali imóvel até parece ser de plástico. O lagarto monitor, também estático, chega a ser confundido com as pedras. E ainda tem aranhas, escorpiões e muitos outros bichos. Aqui no Museu Biológico, onde a gente tem os animais, aranhas, escorpiões, cobras, né? A gente pode saber um pouco mais como vivem esses animais na natureza. Já que a gente tem esses biodioramas que procuram representar como é o ambiente desses animais, né? Como que eles vivem na natureza. E mostrar também que esses animais, apesar de peçonhentos, ou seja, de terem veneno e eventualmente poderem causar acidente para os seres humanos, eles são animais que têm o seu papel na natureza. Ou seja, eles não são maus. Eles são animais que, como nós, que somos animais também, outros animais como os cachorros, os gatos, eles são importantes para a cadeia alimentar, para a biodiversidade do planeta. Então, a gente deve preservá-los e preservar o ambiente que eles vivem. Mas tudo isso você faz vendo esses animais, o que é sempre muito divertido. Então, as famílias costumam gostar muito e achar super interessante.